Os melhores filmes da televisão estão no SBT. Olha só a galera de monstros que te espera. Não nos assustamos tão fácil assim. Se você não quer ter uma sexta-feira mal assombrada. Nós vimos um fantasma. Tranque sua porta. E muito cuidado para não virar um deles. O que a gente faz? Correr. Scooby-Doo na Ilha dos Zumbis. No cinema em casa. Nesta sexta, duas e meia da tarde, no SBT.